Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai dar espaço ao Sírio de Nazaré, Sírio 2022, é um sírio, pode dizer, muito esperado, todo ano a gente espera o sírio, mas esse sírio, um sírio depois de tanto tempo assim, dois anos que a gente viveu ainda dentro daquele sufoco da pandemia, das restrições fortes da pandemia, porque a gente ainda está com alguns problemas com a pandemia, mas aqueles dois sírios, que houve sírio, mas um sírio mais restrito, um sírio com algumas restrições, com algumas orientações feitas pela igreja, pela diretoria, e esse ano a gente vai viver um sírio tradicional, de uma forma tradicional que todo mundo está esperando, não só o pessoal de Belém, mas o mundo inteiro, porque o sírio já é uma produção que atinge o mundo inteiro, então hoje a gente vai conversar, dar espaço para esse tema do sírio deste ano. Estou recebendo aqui a diretoria, o diretor coordenador do Sírio 2022, o Antônio Salami, que aceitou, imagina só quantas coisas a diretoria tem para resolver nesse ano, e o Antônio veio aqui falar conosco. Boa noite, Antônio, obrigado por ter aceito vir aqui no Janela Aberta, seja bem-vindo. Boa noite, Thelme, a saudação carinhosa a todos. Muito alegria a gente estar aqui presente na TV Nazaré para poder falar um pouco do Sírio 2022. Muito a porta já, já batendo a porta e querendo já acontecer, ainda muita coisa a planejar, mas é isso. A data está marcada e o convite está feito a todos. Queria perguntar para vocês justamente isso. Como é que é para vocês retomarem esse sírio tradicional, porque houve sírio nos outros anos, de uma forma, não quero dizer remota, que não foi remota, mas uma forma diferenciada, com procissões, mas outra forma de compensar o devoto. Mas agora o sírio vai para as ruas. As pessoas estão falando isso? Você é um sírio com maior número de pessoas? Eu não espero a hora de chegar. Como é que é que a diretoria está recebendo esses pedidos, essa vontade de todo o povo? É, primeiro a gente tem que agradecer, louvar a Deus por ter, de certa forma, superado a pandemia, de maneira a nos permitir realizar o sírio da forma tradicional. Então, essa retomada das atividades presenciais, isso obviamente vem ao anseio de toda a população, de todo o mundo, não só do Brasil, de Belém, mas de todo o mundo a gente está buscando superar essa pandemia, que ainda não foi superada na sua totalidade, mas as perspectivas, principalmente no Brasil, com o grande índice de vacinação, é que hoje a gente consegue realizar eventos de grande aglomeração, como jogos, alguns eventos culturais, outros artísticos, outros festas e, principalmente agora, poder realizar o sírio de Nazaré. Nós estamos planejando, com a liberação de todos os órgãos de segurança e de saúde, realizar o sírio da sua forma tradicional. Essa retomada para o sírio tradicional, obviamente, faz com que o trabalho seja bem maior. Por quê? A gente vai observar, temos alguns diretores que não viveram o sírio da sua forma tradicional. Nós temos muitos órgãos de segurança e de saúde que, na sua gerência, vamos dizer assim, não têm a experiência de ter vivido o sírio da sua forma presencial. Um exemplo aí, o Exército, a gente está trabalhando com algumas atividades e a gente vê que todos os staff foram trocados nesses dois anos. É verdade, é verdade. Trocam. Trocam. A gente teve, por exemplo, na Marinha, almirantes que não conseguiram viver. Os dois anos que eles passaram aqui, que passou aqui, não conseguiu presenciar uma romaria fluvial. Então, essa falta de experiência, muitas vezes, no trato do sírio, que vem uma parte na diretoria, uma parte nos órgãos de segurança, uma parte na guarda, uma parte nas pessoas que são voluntárias, também provoca um pouquinho de um trabalho maior. A expectativa é, o pessoal fica dizendo, sírio dos sírios. Eu não fico na expectativa de viver o sírio dos sírios, mas cada sírio é um sírio diferente. É um sírio que a gente anseia viver com muita vontade de ele ser realizado. E, principalmente, um sírio de muita esperança, de muito agradecimento. Que seja um sírio de paz, um sírio de oração, um sírio em que a gente entregue a Nossa Senhora e a Seu Filho Jesus. Tudo aquilo, todas as angústias que nós vivemos. E agradecer pela vida, por nos permitir estar aqui, por nos permitir estar vivenciando esse momento tão bonito. Certo. Hoje, a diretoria da festa é composta por quantos? São quantos que compõem assim? Quantas diretorias existem na diretoria da festa? Nós somos, atualmente... São vários diretorias, né? Nós temos 33 casais voluntários, obviamente, casais cristãos, atuantes, cada um na sua paróquia. E, desses 33 casais, nós temos divisão em oito diretorias executivas. São oito diretorias executivas. Oito diretorias executivas. Todos profissionais com certa vivência na área de atuação. Então, nós temos a diretoria administrativa e financeira, da qual faz parte o diretor coordenador, diretor financeiro, diretor jurídico e o diretor, na verdade, secretário. E, aí, temos a diretoria de procissões, diretoria de marketing, diretoria de engenharia e patrimônio, diretoria de arraial, diretoria de decoração, diretoria de eventos, diretoria de evangelização. O nosso objetivo maior é evangelizar. O sírio é uma ferramenta de evangelização. É para isso que a gente trabalha. Por falar em evangelização, é uma tradição já, há muito tempo, as peregrinações de Nossa Senhora. Quer dizer, é quase que a grande tradição aqui na Arquidiocese de Belém, peregrinar, porque você vai preparando. E eu sei que a diretoria tem um carinho muito especial. Recentemente foi feita justamente uma preparação para as pessoas que peregrinam, para os coordenadores desse grupo. Como é que está acontecendo essa peregrinação? A diretoria acompanha bem de perto, porque é muito importante, porque a evangelização é fundamental no sírio. É, essa é a nossa peça fundamental. Tudo que a gente faz no sírio é com esse propósito, é de evangelizar. As procissões, a gente busca nas procissões evangelizar. As visitas às religiões episcopais, as visitas aos órgãos, às escolas, aos hospitais, a proposta é sempre evangelizar. E um dos itens mais fortes nossos é exatamente as peregrinações. Ou seja, começamos com o tema. Quando o Dom Alberto lança o tema no final do sírio, já indicado o coordenador e formada a diretoria, a gente já começa a pensar o livro de peregrinações. Então, depois, além do tema, ele nos dá o tema dos nove encontros. São nove, eram quinze. A gente está, desde a pandemia, trabalhando com uma novena de nove encontros. E aí, escolhemos as pessoas que vão escrever cada encontro. O padre, que vai ser, no caso, o padre João Paulo Dantas, que foi, já tem algum tempo, sendo o nosso supervisor da elaboração do livro. E aí, começamos a desenvolver o esqueleto de cada encontro. Cada ano, a gente muda um pouco a estrutura do encontro. Com o tema Maria Mãe Mestra, nós definimos que teria uma parcela em que colocaríamos as virtudes de Maria, sempre a cada encontro, duas virtudes. Uma, buscando observar essa virtude como a mãe, e a outra, a virtude como mestra. Então, trabalhamos isso aí. Cada encontro, nós deslumbramos duas virtudes. E a nossa proposta é que, neste ano, todos busquemos viver essas virtudes de Maria. Essa é a essência da gente trabalhar para o sírio, que nós todos busquemos viver os princípios de Cristo e viver as virtudes de Nossa Senhora. Que todos nós, inclusive nós diretores, alcancemos essa graça de imitar Maria nas suas virtudes. Certo. E também, há uma, já há algum tempo, Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora faz uma visita até em outros estados. Como é que foi essa experiência? Vi que foi no Rio de Janeiro. Isso começou já há algum tempo. Como é que a diretoria tem lidado com isso? Visto essa saída, essa profusão grande do sírio se expandindo para fora do Estado. É realmente um dos grandes itens também nosso, de evangelização, é levar a imagem peregrina, na essência, é levar Nossa Senhora, levar a devoção mariana a todos os lugares. Nós temos uma agenda muito extensa. Nós tentamos aceitar e enquadrar na agenda da imagem peregrina todas as paróquias que nos solicitam, todas as paróquias, capelas. Nós tentamos ajustar na agenda. Além disso, hospitais, escolas. A gente só restringe condomínios, casas particulares e empresas particulares, exceto as empresas que são colaboradores conosco. Porque senão a gente não teria como atender a todos. Mas a busca é todas as capelas, paróquias, a gente busca atender. E nesse sentido, a gente tem a demanda, desde que o bispo de qualquer localidade aceite que a gente vá visitar, nos faça alguma paróquia daquela localidade, nos faça o convite, nós iremos. Então, já fomos a vários locais. Às vezes, vamos ao mesmo estado duas vezes, porque são dioceses diferentes. Então, já fomos a São Paulo, estivemos trabalhando nos Arautos do Evangelho. Devemos voltar em novembro para algumas cidades do interior com a comunidade Maradentro. Fomos ao Rio de Janeiro, visitando toda a arquidiocese do nosso ex-arcebispo do Oraní. Então, desde que ele se mudou para lá, sempre a imagem peregrina tem visitado o Rio de Janeiro, a arquidiocese do Rio de Janeiro. E vamos a vários outros estados nos permitem. Já vamos agora, em outubro, final de outubro, início de novembro, fomos a Palmas, estabelecendo, vamos ao Maranhão. E a gente vai plantando, muitas vezes a cada ano, dois anos, um sírio de Nazaré. É, isso que eu fico pensando, como é, isso tem crescido bastante. Sim. E para a diretoria, de fato, começa a agregar um outro tipo, quase, não digo que é uma procissão, mas outro tipo de atividade, que quase cria um, quase uma outra diretoria, diretoria da expansão do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Na verdade, nós vemos, é impressionante que isso cresce com a presença de paraenses no local. Sim. Eles são tão atrelados à devoção mariana, e às vezes são padres que vão daqui para lá, são devotos que estão morando nessas cidades, e eles ficam buscando com o padre ou com a sua paróquia que faça esse convite. E aí a gente vai plantando essa devoção, e eles pedem como é que a gente organiza uma procissão, um sírio, a gente vai, inclusive, fornecimento de berlindas, a gente ajuda a ele a confeccionar berlindas, fornecemos a imagem, uma imagem, uma réplica, né, para lá. Fomos a Santarém, e impressionante que eu vinha falando com o Dom Alberto, porque essa propagação, o desejo nosso, quiser um dia, em cada cidade dessa Amazônia, a Rainha da Amazônia tenha o sírio a cada fim de semana sendo celebrado. Com certeza. Então isso é um sonho nosso, que Nossa Senhora Rainha da Amazônia consiga ter, em cada fim de semana, em alguma cidade dessa Amazônia, um sírio de Nazaré. Muito bem. Se você quiser também saber mais sobre o sírio de Nazaré, o site aqui embaixo, você vai poder acessar, www.siriodenazaré.com.br, aqui você vai acessar, fácil, fácil, você vai ter todas essas informações, conhecer muito sobre o sírio de Nazaré. Agora, antes de chamar o apoio, eu fiquei pensando agora, durante, qual é o período que vocês têm, para que alguém possa entrar lá na agenda, né? Porque eu fico imaginando, muita gente que vem aqui e diz assim, a imagem peregrina vai estar presente, mas tem que pedir desde janeiro, né? É, a gente começa com a demanda desde janeiro. Desde janeiro? Na verdade, não para nunca, né? Ela fica em vacância, no momento em que a diretoria é desfeita. Nós temos o mandato de um ano. Sim. Nós fomos nomeados pelo arcebispo para desenvolver o sírio daquele ano. Então, o sírio 2022. Em novembro, a gente faz o balanço, faz a avaliação, e entregamos esse balanço ao nosso arcebispo, né? E depois a diretoria é desfeita. Fica apenas o coordenador, que tem o mandato de dois anos, ou quando troca, fica apenas o novo coordenador, que vai formar, tem 10 a 15 dias para formar a nova diretoria. E à medida que ele formou a nova diretoria, o trabalho inicia. Mas nem nesse período de vacância, esses 10 dias, a gente fica com a agenda parada. Entendi. E como é que trabalhamos, se não tem diretor? Então, a gente chama, porque a gente diz ex-diretores, então todos somos ex-diretores, inclusive ex-diretores que não foram do ano anterior, a gente pode chamar o ex-diretor para acompanhar a imagem, porque a agenda não para nem nesse período de vacância. Muito bem, eu fico imaginando, o tempo ali, como é que fica. Quer dizer, quando mal termina um sírio, já se começa a trabalhar no outro. É assim, a diretoria não para, quer dizer, é um trabalho assim, contínuo, está vendo? Não saia daí. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o Sírio 2022. Estou recebendo aqui o Antônio Salami, que é diretor, coordenador do Sírio 2022, aqui nos bastidores. Estavam falando um pouco sobre a peregrinação. Até me gerou uma dúvida. Vocês têm ideia de quantas imagens de Nossa Senhora peregrina na capital? A cada ano, esse ano, por exemplo, do Rio 2022, nós estamos trabalhando com pelo menos 5 mil. 5 mil kits que nós estamos trabalhando. São 5 mil kits, 5 mil imagens, e aí multiplicamos isso, 10 cartazes em cada kit, e 10 livros de peregrinação. Isso foi o que nós trabalhamos para as paróquias da nossa arquidiocese. Mas nós também fazemos a distribuição a outras dioceses, que nós falamos, que nos pedem para o interior. Então vai a diocese de Santarém, de Óbidos, Maranhão de Viana, mandam para o Rio, mandam para São Paulo, então mandam para a Fortaleza. O livrinho também está no celular, PDF? Além disso, o livrinho está no site, está no aplicativo. A gente hoje não tem uma noção do alcance que o livro digital faz, porque qualquer pessoa pode baixar, pode imprimir, ou pode simplesmente ficar fazendo a leitura no próprio celular sem precisar imprimir, até um tratamento de certa forma com a ecologia, buscar e reduzir a emissão de papel. Então, tanto que nós produzimos 100 mil livros, chegamos a produzir 100 mil livros antes da pandemia, na pandemia houve muito receio dessa peregrinação de casa em casa, então houve uma queda, nós chegamos a passar para 60, depois para 40, esse ano nós retomamos com 80 mil livros, 80 mil livros, mas nós sabemos que a expansão do livro digital é uma coisa hoje que não tem mais dimensão, mas que ele é todo colorido, então é muito mais fácil. Então é o acesso de todo mundo, porque hoje as pessoas podem ter até dificuldade de ter alguma coisa, o celular hoje a maioria das pessoas possui. Deixa eu fazer uma pergunta, na pandemia houve, a gente vai falar daqui das processões, houve uma experiência muito interessante do helicóptero passar com a imagem peregrina nos vários locais e até, acho que aqui em algum programa, acho que entrevistando o outro diretor, se perguntou-se isso. vai se manter esse tipo de manifestação da imagem em algum dia, passar em cima dos hospitais, enfim, qual foi a avaliação de vocês daquilo? Porque foi espetacular aquilo. o sírio de 20 e de 21, a gente teve que se virar nos 30 para tentar encontrar uma proposta. Nós somos nomeados por Dom Alberto para pensar, preparar o sírio de Nazaré e da forma que for possível realizá-lo, nós vamos realizar. E aí se pensou, são várias propostas de inovação que foram implantadas no sírio de 2020 e 2021. Para o sírio de 2022, nós voltamos, voltando à forma tradicional, a gente vai estar com a imagem dentro da berlinda. Da imagem percorrer de helicóptero a cidade ou mesmo a muitas cidades do interior do estado, nós vamos de helicóptero e fazemos o sobrevoo nas cidades com o helicóptero, independente de estando em pandemia ou não. Então, isso permanece. Agora, na cidade, fazemos, às vezes, um voo, mas no dia do sírio ela vai estar na berlinda. Sim. Então, vamos às processões. Quantas processões existem no sírio? Nós... Dentro do combo sírio, né? Isso. Do combo sírio. Isso foi crescendo, né? Foi crescendo, crescendo. Em 2019, no último sírio tradicional, nós tínhamos 12 processões. 12 processões. que se iniciava com o traslado rodoviário na sexta-feira, que antecede o segundo domingo de outubro. E, em 2020, já tentando atender uma demanda do público, quando a gente fazia o transporte dos carros de promessas até a estação das docas, onde a gente guardava, fazia isso na quarta-feira à noite e levávamos os carros para lá. Por quê? Para, no dia do sírio, já ficarem próximos, a gente transportar de uma maneira mais fácil. E o público começou a acompanhar os guardas e a diretoria nesse trajeto dos carros. Isso foi crescendo, crescendo, e nos pedindo para que a imagem fosse junto, até que, em 2020, Dom Alberto Acatou e se colocou na programação a décima terceira procissão. Ela não ocorreu, nem em 2020, nem em 2021, por causa da pandemia. Em 2022, a gente vai ter a décima terceira procissão. Na verdade, ela vai ainda com o manto antigo, porque o lançamento do manto é na quinta-feira. Pensamos em fazê-la depois da apresentação do manto, mas preferimos manter a tradição de ser na quarta-feira à noite, e como é uma operação de translado dos carros, na verdade, é uma operação de trabalho. Nossa Senhora vem com o manto antigo para não sujar a sua roupa nova, então nós vamos fazer dessa forma e trabalhar após essas doze procissões que lembram um pouco os doze apóstolos, as doze tribos de Israel. Então a gente tenta trabalhar além da décima terceira, as doze já com o manto novo. Uma das que é importante também, a Romaria Fluvial, como é que ela está sendo? Está tudo organizadinho, as parcerias, porque as pessoas também gostam muito do Sírio Fluvial. Perfeito. A gente pensa nas procissões já há bastante tempo, já começa a fazer as visitas, os contatos. Vamos enumerar alguma coisa das procissões. A gente começa dia 13, perdão, na quarta-feira, com a décima terceira, que seria a primeira em si, traslado dos carros. A abertura do Sírio dia 4, na terça-feira. No dia 5, a gente já tem o traslado dos carros com a Nossa Senhora Imagem Peregrina já passando. Na sexta-feira, o traslado rodoviário. No sábado, teremos já a Romaria Rodoviária, depois a Romaria Fluvial, que você está me perguntando. A Romaria Fluvial é feita em acordo com a Marinha, na verdade, é a Marinha que organiza todo o comboio de embarcações. Nós vamos ter agora, na terça-feira, às 14 horas, o lançamento das inscrições, a abertura das inscrições, ou seja, as embarcações devem estar todas vistoriadas e inscritas na Capitania dos Portos. As embarcações se inscrevem para poder participar. Recebem uma numeração como participante, e uma bandeira oficial da diretoria do Ciro 2022 em comum acordo com a Capitania. A embarcação que não estiver cadastrada, não estiver com o seu número de inscrição afixado na embarcação e a sua bandeira, ela é convidada a se retirar pela Marinha. A Marinha vai ter várias embarcações de fiscalização. para evitar que embarcações não autorizadas, não vistoriadas, participem do comboio. Então, precisa estar com toda a documentação em dias e as vistorias, principalmente, vistorias, critérios... que ocorreram recentemente um acidente que não deveria ter acontecido. Isso vale para embarcações e para jet skis. Um acidente que eu falo, um acidente aqui na nossa Bahia, com outro barco que vinha de outro local e houve até mortes. E aqui no Ciro não tem que ocorrer nada disso. Então, é feita pela organização da Marinha. A gente, na verdade, participa junto com eles e vai ocorrer as inscrições, a abertura das inscrições nesta terça-feira, o lançamento da abertura no Distrito Naval, no 4º Distrito Naval. E a partir daí, as embarcações se inscrevem na Capitania dos Portos, que fica ali em frente ao Colégio Santo Antônio, ali, na Gaspar Viana. E fazendo as inscrições, recebe a sua inscrição, o seu adesivo e a sua bandeira e participa com o trajeto da Romaria Fluvial, que vai sair de lá de Coraci até a Praça Pedro Teixeira. Então, isso acontece no sábado, dia 8 de outubro. Logo após a Romaria Rodoviária, a gente tem a Romaria Fluvial, na chegada na Praça Pedro Teixeira, a moto Romaria. E no mesmo dia, a trasladação. Na mesma noite, a trasladação. E a descida da imagem também, acho que tem a descida da imagem, que é belíssima, é sempre um momento muito comovente. Todo mundo, ano passado, acho que foi ano passado que o diretor levou até fora, não foi? Foi. Foi ano passado, a entrevistão, até perguntei para ele o que é que deu em você, porque naquele momento todo mundo se comoveu muito. Ele disse, eu tive uma intuição de fazer aquilo ali, foi realmente muito comovente. Isso cada vez mais faz a diretoria entender um pouco mais como é essa relação da fé do povo com Nossa Senhora, esses atos, essa forma de como é que a fé precisa ser trabalhada. Eu acho interessante como é que a diretoria estuda cada vez melhor, a melhor maneira, talvez, de apresentar o sírio. não é isso que acontece? É, a gente, como se diz, algumas pessoas dizem que nós somos os homens de branco ou os donos da santa. De maneira nenhuma. Somos os servos da santa. Os servos, é verdade. Eu sempre falo isso aqui, por isso que eu gosto de perguntar como é que a diretoria trabalha, como é que a diretoria se organiza, para que as pessoas possam entender o trabalho que vocês fazem. Perfeito. Naquele ano, foi permitido, talvez, levar até lá fora, porque a igreja estava com a limitação de locais. Mas no dia tradicional, como você vê, a basílica, que tem 800 lugares sentados, ela está lá com 1.400 pessoas, 1.500 pessoas ou mais. É impossível você percorrer aquilo ali. É verdade. Para você se deslocar da porta até o altar, no momento da decida da imagem, você leva aí muito tempo, porque você não consegue se deslocar. Então, a gente tem que ter esse cuidado para evitar que numa aglomeração não dá para a gente se deslocar. Mas a imagem peregrina levamos a todas as pessoas. Você está vendo nessas visitas às regiões episcopais, a proposta é permitir que em qualquer região, em qualquer paróquia, em qualquer capela, a pessoa tenha a possibilidade de ter o seu momento íntimo com a imagem peregrina e fazer a Nossa Senhora a sua oração. No dia do Sírio é muito difícil por causa da aglomeração. Então, o que a gente evita é evitar acidentes e evita também colocar em risco esses ícones todos. Então, por isso que a gente só faz a proximidade da imagem com o povo quando a gente vê que não há riscos nem para o bispo, às vezes, nem para a própria diretoria ou principalmente para a população numa grande aglomeração. Tudo concorre para o bem de todos, para que todo mundo possa exercitar a sua fé, a sua devoção à Nossa Senhora. A gente não vai poder falar aqui porque eu sei que ele não vai falar, mas assim, o manto está sendo confeccionado, mas tem a ideia que Dom Alberto pediu do manto, você pode dar pelo menos alguma ideia de como ele vai ser? A gente trabalha... É mãe e mestra, tem que seguir o tema, quando se pede para confeccionar o manto, o que é que se pede para a pessoa que vai confeccionar? Pegar o tema e deixa a pessoa com a livre vontade de fazer? É isso? Exatamente. A gente pode ter um projetista do manto e o artista que vai confeccioná-lo. Às vezes, é uma pessoa só. Nesse ano, temos as duas pessoas, seja projetista e estilista que vai preparar, que vai fazer a confecção do manto. Mas a inspiração é o tema, a gente apresenta um pouco das pistas que o Dom Alberto nos passa para a preparação do livro de peregrinações. E passamos um pouco também da sensibilidade do casal coordenador e a nossa sensibilidade é que, na sua essência, Maria era uma pessoa de coração humilde, de simplicidade, então, sem ostentações. Ou seja, buscar a beleza na essência da pureza, da unidade, da simplicidade. E cada manto, ele tem uma ideia, ele é catequético, porque você pode, pelo manto, dar uma catequese. Você vê aquelas imagens ali, tem todo um sentido, um sentido teológico, pastoral. Então, se você pega aquela imagem do manto, dali você pode fazer uma catequese. é uma catequese. Inclusive, o que a gente fica aqui narrando da TV, o Sírio, explicando, é toda uma teologia em cima do manto. A gente vai para o nosso apoio cultural, mas antes disso, há o site, www.siriodenazaré.com.br, para você que não conhece o Sírio, ou que conhece, mas quer conhecer um pouquinho mais, saber como a diretoria trabalha, acesse o nosso site, é fácil, fácil, siriodenazaré.com.br, e você vai conhecer um pouco mais sobre a festa do Sírio de Nazaré. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando para o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o Sírio de Nazaré 2022, que já está quase chegando, e o Antônio Salame, que é coordenador do Sírio, este ano, está aqui conversando com a gente, falando, dando um panorama geral do Sírio, muita coisa para falar sobre o Sírio, muitas informações, muitas atividades, a diretoria da festa organiza o Sírio, quando terminam o Sírio, fazem um relatório, já ainda no final do ano, já começam a trabalhar para o Sírio do ano seguinte, é um trabalho que não para, diríamos assim, é um trabalho contínuo, vocês se reúnem, como é que a diretoria se reúne? Vocês se reúnem mensalmente, como é que é o trabalho que a diretoria faz, até para as pessoas conhecerem o trabalho de vocês? É, o trabalho, ela começa já, logo depois da posse, nós já começamos a pensar, fazemos as reuniões entre diretorias executivas, preparamos a nossa agenda, preparamos a agenda do ano seguinte, em dezembro do ano anterior, a gente já prepara a agenda, porque a gente tem eventos de janeiro a dezembro, e aí a gente prepara, em dezembro do ano anterior, nós fazemos já a preparação da agenda do ano seguinte, então reunimos para preparar a agenda com os diretores responsáveis de cada diretoria, estabelecida a agenda, a gente já começa a vivê-la. Reuniões ordinárias, nós temos reuniões mensais, ordinárias, e inúmeras reuniões extraordinárias, ou seja, com diretores executivas, ou com órgãos que trabalham na atividade da realização do auxílio. Além disso, meses de agosto, setembro, são duas reuniões ordinárias, em vez de uma mensal, duas ordinárias. Todas as segundas-feiras, nós nos reunimos em adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, a gente, todas as segundas-feiras, estamos em oração, para nos preparar espiritualmente. Fazemos dois retiros, um no primeiro semestre, um no segundo semestre, já vamos fazer no próximo fim de semana, o retiro de impreparação do sírio. É fundamental essa preparação. A gente recebe uma carga muito grande de trabalho. Muitos de nós largamos os nossos afazeres profissionais para se dedicar ao sírio, e, obviamente, de forma voluntária. E aí, vem, assim como vem algumas palavras de acolhimento, de carinho, vem muita pressão negativa, ou seja, reclamando de A, de B, de C, de D. A gente, além disso, tem que manter a serenidade diante de qualquer situação. E para manter essa serenidade diante de qualquer situação, tem que estar com Deus no coração, com a presença do Espírito Santo, para nos orientar a tomar a decisão correta, sem perder a serenidade, sem perder a calma. Entendeu? Então, esse retiro é muito importante para nós. Fora isso, nós nos preparamos com a vigília de 48 horas, que nós fazemos para a preparação do sírio, mas antes também fazemos o cerco de Jericó, é uma semana permanente, de adoração permanente, fazemos as mil avemarias, e fazemos uma, pelo menos, uma formação mensal de evangelização. Então, você vê que a diretoria se prepara muito espiritualmente para superar a carga que a gente recebe de trabalho, né? e manter esse trabalho sempre com as virtudes de Maria na nossa forma de agir. Eu sempre digo aos diretores, ó, a hora de decidir, nunca esqueça, como é que Cristo agiria nessa situação? É dessa forma que a gente procura dar a solução aos problemas que nos aparecem. Verdade, é um trabalho muito importante, né? E importante para a arquidiocese, para o sírio e para a Nossa Senhora. Agora, temos aqui algumas datas que daqui a pouco chega outubro, né? Outubro, no calendário paraense, já é sírio, que de 3 a 8 de outubro vai ter acompanhamento dos peregrinos. Vocês fazem acompanhamento das pessoas que vão vindo em peregrinação para o sírio, é isso? Isso, isso foi crescendo demais, né? Então, principalmente na semana que antecede ao sírio, há um volume muito grande de peregrinos que vêm a pé de bicicleta, né? Das principais cidades do Nordeste paraense. E um trecho muito concorrido é Castanhal Belém. Há um volume grande de peregrinos que vêm caminhando aí, madrugada, etc. E a gente busca dar a eles o que eles mais pedem, segurança, né? Segurança e também um pouco, né? De apoio nesse sentido. Muitos e muitos voluntários fazem esse apoio. Muitos fizeram, começaram com promessa e hoje não conseguem parar. Então, se você fizer qualquer momento Castanhal Belém nessa cidade, nessa semana, você não precisa levar um alimento, não precisa levar um líquido, uma água, porque você, com certeza, vai receber gratuitamente das pessoas de forma voluntária, né? Então, nós damos esse apoio a essas pessoas. Nós, principalmente, paramos para orar com os peregrinos, paramos para orar com as pessoas que fazem esse apoio, para agradecê-las por isso, porque todos são convidados para o Círio, todas as pessoas que são convidadas para o Círio, nós, fomos nós que estamos convidando. Então, a gente diz que, na verdade, através do nosso trabalho, mas, principalmente, é acolher com um sorriso no rosto, com ternura no olhar, de braços abertos, esses peregrinos, esses romeiros que vêm para o Círio. Então, qualquer pessoa que vem para o Círio ou que faz essa caminhada, ou que faz essa ação para o Círio de Nazaré, nós entendemos que temos que recebê-lo com carinho. E a gente agradece a todos que nos ajudam a receber bem essas pessoas. hoje. Muito bem. Então, se você que vai vindo em peregrinação, sabe que vai ter todo o apoio da diretoria e das paróquias, porque a diretoria se reúne com as paróquias, porque tem muitos voluntários que se organizam com vocês. A missa de abertura do Círio, abertura oficial, vai ser na terça-feira, dia 4. É uma missa aqui na Basílica? Missa? Missa na Basílica, às 18 horas. E aí, convidamos todas as autoridades, o governador do estado, a prefeita de Belém e autoridades constituídas. Daí, da abertura, nós teremos um show na Concha Acústica com a Amazônia Jazz Band. E, em seguida, a gente, durante o show, a população fica aberta ao show, mas levamos as autoridades para um coquetel na Casa de Plácido, onde a gente entrega alguns certificados de agradecimento. E aí, o Círio está iniciado. Então, a gente depois, no dia seguinte, já temos a primeira procissão, que é do casal dos carros. na quinta-feira, a apresentação do novo manto. Então, é um outro dia. A gente vai saber como vai ser, né? Vai ser outra também expectativa, o novo manto. E aí, já está andando a vigília de adoração, aquilo que eu falei, em 48 horas. Estamos rezando para que tudo dê certo, que nenhum incidente grave aconteça. E aí, na sexta-feira, já, ao fim da vigília, nós iniciamos com o traslado rodoviário. Agora, vai haver uma coisa que eu estou vendo aqui na sexta-feira, que, eu ia te perguntar, live de decoração da Berlinda, que foi um sucesso que aconteceu também. Vocês ficaram preocupados com isso, de ir a ter ou não ir a ter, sobre a decoração da Berlinda. Vocês mantiveram essa live? Não, a gente pensou muito em tentar manter a live. O problema é que a live foi feita no sábado à noite, no momento em que seria a trasladação. Ou seja, nesse momento não dá. Então, pensamos em fazer na sexta-feira à noite. Só que aí, ou seja, a gente acabou de chegar de uma procissão, o pessoal vai estar decorando, mas a gente está com atividade. A outra procissão, a gente já tem que estar quatro horas da manhã. Sim. Às quatro horas da manhã, a gente já começa o deslocamento para a Nanindewa, porque ela sai por volta de cinco horas da manhã. então, que momento a gente fazia essa live? Depois, eram outros tempos. A cidade estava parada, não tinha... Na época que você está agora, a cidade está toda em festa. É verdade. Todo lugar vai ter festa. E a gente pensou, ou seja, vamos sacrificar alguns diretores para realizar essa decoração. Quantos vão assistir? Para realizar essa da madrugada, porque nós estamos com todas, são poucos diretores, você está vendo, e não para. É praticamente 24 horas, porque há uma decoração, por exemplo, quando acaba a tradação, se você vê, acabou a procissão do traslado rodoviário, eu estou decorando a berlinda para a romaria rodoviária no dia seguinte, que sai quatro da manhã. Entendeu? E aí, a romaria está ainda em festa, ela está em operação, já estou decorando a berlinda. Então, novamente, provavelmente a berlinda, ela estaria decorando nessa manhã da... E aí, está em outras procissões. Então, seria... A gente não conseguir enquadrar adequadamente o horário, talvez fazermos na sexta-noite, mas aí, com o risco dela ficar com as rosas um dia, até sábado, de tarde, então, não ficou muito adequado, resolvemos não ter a live de decoração. Então, não vai ter a live de decoração. Não deu para encaixar. É, não deu para encaixar de uma forma que fosse agradável ou atraente à população. Mas o importante é que a berlinda... É porque a berlinda sempre tem a sua beleza, né? Sim. Vai voltar de novo o mistério, né? O mistério, né? Vai voltar de novo o mistério, aquela revelação. Como é que é a berlinda, né? Exatamente. A berlinda, ela é pensada também como vem o manto, é mais ou menos assim? Sim. Vocês estudam isso? também? Sim. Porque a gente pergunta como é que vão decorar a berlinda? Isso também é pensado por vocês? Ou alguém diz, olha, decorei a berlinda. Como é que é pensado isso? Não, a gente reúne com a diretoria de decoração e, primeiramente, escolhemos quem será o decorador, né? Então, nós procuramos fazer um revezamento, né? Um ano, a gente escolhe um, outro ano, escolhe outro, para que haja oportunidade de todos os grandes decoradores. Então, de circular as ideias também, né? Circular as ideias, perfeito. Dá oportunidade para todos. Então, a gente já temos definido o decorador, né? Que vai ser o vando. Ele decorou 2020, 2021 foi o Paulo Morelli, né? Aí, 20 já está sendo, é 22 agora o vando. Devemos trocar também para no que vem, para que haja esse revezamento. E aí, passamos algumas ideias do manto, porque também não apresentamos o manto a ele. Claro. mesmo porque o manto nem está pronto. É pensado, já tem um projeto, mas estamos tentando concluí-lo em tempo adequado. Isso vai ficar pronto, né? Até o dia 5, com certeza, né? 6, na verdade. Que é o lançamento. Mas ele tem, sim, uma correlação com o manto. Nas cores, na singeleza, ou na forma de se expressar. Tanto que não dá para perguntar aqui, nosso tempo está indo. Mas o Arraial, como é que vai ser o Arraial esse ano? Vai ter o Arraial? Porque se a gente que é aqui, eu sou de Belém. A gente pergunta, se eu sou de Belém, eu sou de Belém. Nasci aqui em Belém, então me criei indo para o Arraial de Nazaré, né? Então, eu sou da criança que meu pai me levava para o Arraial de Nazaré. Então, tem um sentido esse Arraial para nós, que somos de Belém, paraense, raiz. O Arraial vai ter? Esse ano? Não, vai ter. O Arraial não deixou de ter. Faço questão de salientar, em 2021, não deixou de ter. Ele foi um Arraial reduzido, seguindo os critérios de afastamento, de segurança. Mas ele vai voltar à sua forma tradicional. Graças a Deus, o parque está de volta. Ah, o parque vai ter. O parque está de volta. Ainda fechamos o contrato quando ainda se tinha muita coisa de pandemia. Eles ficaram com receio. E nós dizemos, olha, se vocês não fecharam, vamos trabalhar com o outro, porque nós acreditamos piamente que teremos o Arraial na sua forma tradicional, que Deus ia conseguir, que a gente conseguisse superar essa pandemia. E graças a Deus estamos vivendo esse momento, vamos dizer assim, de um pouco de vitória, aquela situação que tínhamos vivido em 2021. E o Arraial vai ocorrer na sua forma tradicional, com o parque, com as suas feiras típicas ali. E o sírio musical também. É isso que eu ia te perguntar. O sírio musical. Temos um minutinho. Como é que vai ser o sírio musical? O sírio musical, 14 noites. 14 noites? Não seria a 15ª, porque na 15ª vamos ter aquele show de videomapping na Basílica. Vai ter muito bonito uma história também buscando evangelizar em cima do tema Mãe Mestra, Maria Mãe Mestra. Então, o videomapping na Basílica, contando uma história da Maria Mãe Mestra e os fogos. Isso no último dia. As outras 14 noites são nove noites de bandas de fora, todas bandas católicas, e as outras noites, cinco noites de bandas locais. Inicia no dia 9 já com o padre Antônio Maria, depois Anjos de Resgate, e aí temos Tiago Brado, Rosa de Sarum, então vai se avançando. Tudo na concha acústica, é isso? Tudo na concha acústica. Cada noite um show. Olha só, então, isso para mostrar para você como o final de tudo é para evangelizar. para falar de Jesus, para falar de Maria, para mostrar o quanto o amor de Deus, a graça de Deus, se debruça sobre a nossa cidade, sobre a nossa capital, como Maria movimenta o nosso coração, movimenta a nossa fé. Então, todo esse trabalho é para evangelizar, para mostrar como a arquidiocese, a diretoria da festa, trabalha para o bem de todos, para o bem da nossa fé. Não é isso, Salame? Perfeitamente. Que bom. Quero agradecer a você por essa entrevista, agradecer a diretoria da festa em seu nome, pelo trabalho que vocês realizam, pelo sírio, por todo o trabalho de evangelização que vocês realizam. 30 segundos para as suas considerações finais. Nós que agradecemos para ter essa oportunidade de passar um par para vocês um pouquinho do nosso planejamento do sírio e dizer a vocês venham para o sírio, venham com o coração humilde, traga a sua mensagem de esperança, entregue a Nossa Senhora o seu agradecimento, entregue o seu pedido, temos certeza que ela vai derramar graças e muitas bênçãos sobre você, sua família e o seu trabalho. Com certeza será um sírio de muita paz, de muitas bênçãos. e logo depois vamos todos nós dizer muito obrigado Nossa Senhora, muito obrigado Mãezinha. Obrigado mais uma vez e obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana em mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.